Viaja não firma, é CTS ó, consequência fatal, qual que é o pé do moio? Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando ar, avisa lá o sorrmiga Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando ar, avisa lá o sorrmiga Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando ar, avisa lá o sorrmiga Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando ar, avisa lá o sorrmiga Avisa lá o sorrmiga, os falcão, as rapina Pra entocar os quilão no mato e não Mosca na quina, vou pôr na cordinha Então qual que é o pé do moio? Tá perdido nos coxinhas, distingo e fego do joio Nunca faltava ar, cada rota, pianina maciota Não dá mina procedência Sempre tem a melhor Esse é o pé da fita? Então avisa lá o sorrmiga Pra seguir é o pé da letra Porque essa lombra vinga Não vou abaixo pela culata não, irmão Espoleta não rola, só desfoca a facção Se deu pezinho, pode pôr moio a fita Se pintar tá mando ar, não desce Sobe as colina, delata a facção Jogar no time dos peba É mão pra bolo mancoso É pá e pum e sem conversa Tá moiado Tem zicão que dá bala De chapéu no bagulho Azedando a bagaça Amigo da onça Me filmando de binóculo Arrumo uma luneta pra alcançar o seu propósito Ninguém aqui tá mostrando Fala bosta, linguarulho E o pipoca quando me vê Só forninha aguda Já cansei de ver as mesmas fitas E o cuzão é tão lenzado Que pisóia, as mulher dos prima Joga com polícia Passa por cima da palavra O pé do moio É o seguinte, é que sua casinha já tá armada Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pintar tá mando ar, não desce Alá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pintar tá mando ar, não desce Alá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pintar tá mando ar, não desce Alá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pintar tá mando ar, não desce Alá os formigas 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 Uma cor faz estrago, qualquer que seja o erro milindroso É cobrado a que quebra de mil graus, a que quebra de rocha E põe fogo na bomba, do jeito que nós gostamos Agora senta, aplaude os moleque tão de auge Quase um quilo no pescoço de pura vaidade O brilho que seduz, o brilho que também ofusca O brilho que te cega e o que também sepulta O brilho que faz piriguete descer até o chão de black Lego na taça e titi com os ladrão Chegou agora de embalo, não viaja não Se pagar de comédia, vai se ver com os ladrão O pé do moio aqui é respeitar a quebra Quem é ladrão de verdade nunca se entrega Nunca dá bote errado, sempre corre no certo Dizer que ladrão bom é o que sempre tá esperto Os novin na guareta, sempre bem armado Os gado na laje pra pegar pipa bombado Consequência fatal, joga as cartas na mesa CPS, taco notes, esse é o pé da letra Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando lá, avisa lá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando lá, avisa lá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pita tá mando lá, avisa lá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Fita da mangueira, avisa lá o formiga Qual que é o pé do moio? Corta o pego do sabiá Qual que é o pé do moio? O pelote no bolso forjá Qual que é o pé do moio? Papel com prova, ratatá E qual que é o pé do moio? Onde o soldado vem me pegar Quer cortar minha longa? Quer estragar minha noite? Vai passar peca, seria o que lhe sem sua voz Quem nasceu vovô da corte jamais chegará a rei De engraxate a kamikaze pros gravinas sem lei Puta pula pipoca, tem ponta pra mais de leis Peixe pinita e 50G, sinal vermelho freguês Que é um CD, vou te vender, que é uma base, pode pá Que é um show, liga nóis, nos catatau, vamos fechar Isso que é o pé do moio? Essa é a minha fita Enrolado o cabo nos formigueiros da vida Na torre pipoca, vai resposta, catatau Na 1, 50G no Marroco, só bandido fuma O pé do moio da torre, essa é que na disciplina O pé do moio dos corujas sumi na neblina Cortaram o pé do parasita De cinto para o ratão de peso A toca do lobo, sua caçada não vem por Se pintar tá mandoar, ninguém viu, ninguém sofrou Premissão foi dada, pra eu narrar Regra dos firma, pau no gato de novo Esse é o pé da fita Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pintar tá mandoar, avisa lá os formigas Qual que é o pé do moio? Qual que é o pé da fita? Se pintar tá mandoar, avisa lá os formigas